Olá garotada da Hotmart, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais uma extensão do programa da Vandinha Lopes aqui na Hotmart. A psicografia é legal? Ela é. Eu parei. Por quê? Eu tô de seis anos pra cá sem tempo pra nada. Vamos por aí, nove anos, né? Na verdade são nove anos. Desde 2014 pra cá, minha vida é uma correria. Então, o que é na minha ossada, eu faço. A psicografia, muitos falam, Vandinha, faz de novo. A psicografia, ela é maravilhosa. Eu parei porque redobra muito. Você tem que estar muito canalizado, você tem que se doar muito, né? A ponto de dias você entrar naquele jejum, fazer tudo, pra estar preparado pra quê? Pra receber a informação daquele espírito. Por quê? O setor dos mortos não é como o setor dos orixás. Que nem a gente que tem acesso aos guias, aos mentores. Eu tenho vidência, tenho audição e sou médio de transporte. Então, eu vou aqui, já tenho tudo canalizado, ó. Vou embora. Então, eu já tenho acesso livre ao meu povo. Então, eu sou da tribo. Agora, pra entrar no canal dos mortos, você tem que ter, primeiro, assim, uma sorte muito grande. Porque, de repente, você vai ficar numa fila ali, né? Pra receber uma psicografia de uma alma que se foi. E, de repente, quando chega a sua hora de receber a psicografia, olha, ele falou só isso, isso, isso. Porque pode ser que não esteja autorizado, pode ser que aquele dia aquela alma não tá disposta. Ou não tá tendo a liberação perante o plano espiritual de dar informação. Então, tem tudo isso. É um setor que não é qualquer hora que a gente entra. Você vê que Chico Xavier, ele se dedicava só a isso. Então, Chico, ele... A vida dele era meditar, rezar o tempo inteiro, a meditação o tempo inteiro. Pra que, no dia seguinte, aquele povo todo que estava ali pudesse ser bem recebido. Então, o Chico, ele se doou de 100% a vida do mundo espiritual, né? Que é o que cobra a psicografia. Então, ser um médium de psicografia acaba todos nós podendo ser. Mas tem que se redobrar muito. Porque o setor dos mortos não é pra qualquer um. E a permissão é deles. Onde eles orientam a hora. Um exemplo, teve uma época que na clínica, tinha uma moça que ela tava numa recepção, na minha recepção. De repente, veio uma senhora na minha janela. Ó, avisa que eu tô aqui, tô falando de tal. Eu peguei, falei, ué, mas é, eu já faleci tal dia, minha filha tá aí. Fala pra ela que eu preciso falar com ela. Essa moça, ela estava na recepção, sim. Mas ela não veio fazer psicografia da mãe dela. Ela veio pedir ajuda espiritual. Então, foi uma cena, assim, tanto, assim, ótima pra mim. Foi muito gratificante. Como também pra filha. Você vê que ela não veio buscar uma psicografia. E, de repente, aquela senhora, aquele espírito, resolveu debruçar na minha janela e falar, olha, avisa pra minha filha que eu tô aqui. E que eu preciso conversar com ela. Aí, onde deu o nome, eu abri a minha porta e falei, tem fulano de tal, você conhece fulano de tal? Minha mãe, mas ela faleceu. Falei, então, tem como você vir na minha sala? Então, é tudo muito surpresa. É tudo muito presenteado. Então, ter esse contato com os mortos é um prêmio. Não é um acesso pra qualquer um, não. Não é um acesso pra qualquer um, não. Não é um acesso pra qualquer um, 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 não é um acesso pra